Em Ariquemes, está na fase de acabamento a praça de alimentação ao lado da rodoviária. O Rinaldo, agora inclusive, traz detalhes pra nós. Você que é morador aí do Vale do Jamari, fique atento a Band que nós temos sempre a melhor informação. Ô Rinaldo, explica pra nós aí como é que tá sendo esse processo de obra aí, já tá acabando mesmo. E aí depois você fala pra nós sobre a rodoviária, que eu fiquei sabendo que a rodoviária também, eu não sei se ela já foi repaginada ou tá sendo também aí, né? Bom, essa praça de alimentação que tá sendo chamada de Park Food aqui no município de Ariquemes, tá sendo construído bem ao lado da rodoviária. Já era um projeto antigo e tem por intenção tirar alguns treles que ficam ao longo da avenida Tancredo Neves, aqui do município de Ariquemes. Trelesias que é bastante frequentado. Para isso, o espaço será terminado nos próximos dias e haverá uma reunião com aqueles interessados em se instalar dentro desse Park Food aqui em Ariquemes. Essa reunião acontecerá no dia 6, ali no Centro Integrado de Inteligência do município de Ariquemes, que fica na avenida Tancredo Neves. A Elisete Gonçalves, ela é secretária da CEMPOG e traz mais informações sobre o que será realizado e o que será apresentado durante este encontro com os meis aqui do município de Ariquemes. Vamos conferir. É que dia 6 do 11, no Centro de Empreendedorismo e Inovação, ali na avenida Tancredo Neves, 3960 o número, nós vamos estar fazendo um momento para apresentar para essas pessoas interessadas em estar adquirindo um local, um espaço na praça, no Food Park, com a parceria do SEBRAE, onde vai ter palestra, nós vamos ter também uma palestra sobre a microempresa. Então, pode estar desmistificando todo esse conceito de que é complicado ter uma empresa, dá muito trabalho, tem que arrumar um contador e tal. Então, lá ele vai ter oportunidade de estar adquirindo esses conhecimentos, essas informações. Se quiser abrir sua MEI, lá vai ter uma sala específica para isso, para a abertura do MEI, com todo o suporte que a pessoa precisa para fomentar o desenvolvimento econômico do município. Esse encontro no dia 6 será a partir das 8 horas da manhã. Para aqueles que têm interesse, então é só ir até lá e participar. Se você trabalha já com esse sistema de alimentação, que são os hambúrgueres e outros, é só procurar e já agendar o seu interesse para poder participar desse Food Park. A praça de alimentação está sendo construída já na reta final, ao lado da rodoviária. E por falar em rodoviária, Adilson, você tinha falado aí sobre a repaginação dessa rodoviária, na realidade está sendo construída uma nova rodoviária também aqui no município de Ariquemes. Claro que a passo de tartaruga, já que a primeira empresa que assumiu a construção da rodoviária acabou abandonando a obra. Por esse motivo, teve que ser feito todo aquele processo de licitação novamente e a nova empresa já está trabalhando, inclusive com uma obra adiantada, com as colunas já sendo levantadas para que possamos em breve ter um novo terminal rodoviário aqui no município de Ariquemes. O que está funcionando atualmente é muito antigo e já não tem atendido as necessidades daqueles que utilizam o transporte público interestadual aqui em Ariquemes. Adilson. Perfeito, Rinaldo. Muito obrigado pelas informações. Grande abraço.